Bom dia, internauta! Hoje são 28 de junho de 2013, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal. Neste vídeo, cara internauta, vou mostrar a você que a língua portuguesa possui mil saídas, mil saídas, ou mais, ou mais. Vamos aqui ao quadro. Semana passada, aqui em Brasília, um amigo meu, que é comerciante, pediu à secretária dele, uma jovem com 28 anos de idade, pediu a ela que fizesse um cheque no valor de 600 reais. Aí a secretária pegou a caneta, o cheque, e foi escrevendo. Estava ali. Pague por este cheque a quantia de... Aí ela foi colocar 600, né? Ela parou assim, virou-se para o chefe e disse, chefe, 600, como se escreve? Aí o chefe olhou assim para ela, né, o patrão, também não sabia como se escreve 600. Olhou assim e disse, não, faça uma coisa, mude aí, coloque dois cheques, dois, no valor de 300 reais, pronto, dois cheques. Aí ela foi, pegou a caneta, foi escrever. Estava lá, né? Pague por este cheque a quantia de... Quando ela foi escrever 300, ela virou-se para o chefe e disse, chefe, 300, se escreve com S ou com Z? O meu amigo, o patrão dela, o chefe, também não sabia como se escrevia 300. Olhou assim para ela e disse, faz uma coisa, pegue aí quatro cheques no valor de 150 reais, pronto, é a mesma coisa. Vai dar 600. Quatro cheques. Acaba-se o problema. Ela foi, olhou assim para o chefe e disse, 50, 50, 750, ela escreveu 100 e... Quando ela foi escrever 50, ela olhou assim para o chefe e disse, chefe, o treman caiu. Ele aborrecido olhou assim para ela, também não sabia, aí disse, faz uma coisa, paga essa porra aí em dinheiro mesmo e acabou essa conversa. Paga essa porra em dinheiro, paga, pronto. Tchau. Tchau. Tchau.